Olá, irmãos, a paz do senhor, aqui atrás do Iurinho, bênção de Deus, sou Adilson Zirade, DJ Adilson, né, embora cabelinho branco, velhinho já, 52 anos, e eu estou aqui numa quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021, nós estamos aqui próximo do bairro da Lapa, né, são 15 horas em São Paulo, e eu estou aqui prestes a bater um papo rápido com você, internauta, amigos aí do canal do Adilson Zirade, DJ Adilson, né, e alguns conhecem como tiozinho, né, uma fase aí que passou, e embora existem alguns trabalhos aí na internet, que fala de tiozinho ainda mais com mensagens evangélicas, mensagens gospel, né. Bom, enfim, meus queridos, vai ter algum som aqui em volta, de ambulância, de carros, nós estamos em avenida, ó, mas dá pra você ouvir, creio que dá pra ouvir essa mensagem. Irmãos, nós estamos vivendo um momento meio que tenso, meio que inseguro, meio que duvidoso, em todos os países, em todos os locais, né, então muita gente não tá entendendo o que tá acontecendo, muita gente não tá se programando, muita gente não tá, de repente, tendo expectativas, outros têm expectativas, mas ao mesmo tempo não estão sabendo lidar com essas mudanças, outros não estão sentindo, assim, absolutamente nada, graças a Deus, sentido que eu digo, não é sobre o vírus do Covid-19, sentindo que eu digo, é só as mudanças, porque, assim, as pessoas começam a sentir mudança da vida e de uma série de coisas a partir de qual momento? Quando mexe na saúde e no bolso, né. Alguns, de repente, nem se abatem quando envolve família, alguma coisa assim. É, embora não é a maioria, tem alguns que quando algum familiar fica adoecido, tem algum problema, a pessoa sente muito. Agora, tem outros que não tá nem aí com a vida, que pode desmoronar o telhado na cabeça do fulano ou da fulana, que tanto faz. Mas, enfim, meus queridos, eu sinto que todo mundo precisa falar um pouco mais com Deus, né. Ah, mas eu não acredito em Deus, então é o seguinte, fale com o seu eu e procure entender que o seu eu só existe porque existe Deus. Ninguém é nada sozinho. Um dia você vai compreender isso, né. E eu não quero ser que nem aqueles loucos que pegam uma Bíblia, colocam um termo e sai dando bibliado em todo mundo. Não é a força. A palavra de Deus é colocada na mente e no coração das pessoas de forma branda, de forma pacífica. E claro que a maioria não quer entender a palavra de Deus de forma pacífica e vai pela dor. Que nem eu já fui pelos caminhos do Senhor pela dor várias vezes. Já tive algumas desistências devido desagrados, decepções, mas aí entra aquele ditado, maldito homem que confia no homem, mas então eu não vou confiar no motorista do ônibus. Eu não vou pegar ônibus porque eu não confio no motorista. Eu não vou fazer aquela cirurgia que eu preciso porque eu não confio no médico, eu não confio no homem. Não é isso. Maldito homem que confia nele mesmo. Eu posso, comigo nada acontece, eu não preciso de Deus, eu sou o cara. Eu sou a mulher, eu sou a poderosa. Então esse é o significado de maldito homem que confia no homem, que é ele. Mas distorcem isso, né. Causando infelizmente uma discórdia, uma desunião e uma briga intensa em uma série de relacionamentos. Ah, esse louco aí tá falando porcaria, tá falando merda. Então siga o teu conselho que o meu tá dando certo, tá bom? Enfim, vivemos numa era que todo mundo é poderoso, né. Surgiu a internet, todo mundo é poderoso, todo mundo é o bam, bam, bam. Ninguém precisa de ninguém, todo mundo sabe respostas, todo mundo sabe objetivos. Aliás, todo mundo sabe chegar nos seus objetivos sem depender de ninguém, né. Então nós estamos no mundo do Hulk. Nós estamos vivendo a era do Superman. Mentira. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de paz, eu preciso de Deus, eu preciso do apoio dos amigos, da família. Agora é assim, tudo depende do quê? Tudo depende do seu circuito de convivência que você tá vivendo. Qual é o seu circuito de convivência que você tá vivendo? Entendeu? Quem é o círculo que você tá convivendo? Então a tua prosperidade, a tua paz, etc, etc, depende do teu circuito. As pessoas que estão ao seu redor. Você sabe quem tá ao seu redor? Você tem que saber escolher quem tá ao seu redor. Se você não souber as pessoas, se você não souber as pessoas que tá ao seu lado, você pode causar destruição, você pode absorver coisas ruins das pessoas, baixa estima, é mau astral. Então, ou seja, o seu círculo de convivência tem muito a ver. Entendeu? Tome cuidado quem está ao seu redor. Tome cuidado. Não é que é pra você menosprezar todo mundo, nada disso. Mas você é aquilo que você vive, aquilo que você come, aquilo que está ao seu redor. Analise, faça um filtro de quem são seus amigos. Não despreze, ame mais, ame mais. Assim que tem que ser o mundo. E as pessoas fazem o quê? Vamos desprezar, vamos tacar pedra, vamos maltratar e não é assim. Temos que filtrar, temos que analisar. Você não precisa desprezar aquela pessoa errante, você não precisa maltratar, tacar um tijolo no errante, nada disso. Mas você também pode fazer com que ele no canto dele e você no seu canto. E quando existir aquela aproximação, aquele encontro, fale coisas boas, plante coisas boas. Fale um versículo da Bíblia. Ah, mas aquela pessoa só por Deus. E você? E eu? Eu também sou só por Deus. Muitas pessoas são só por Deus. Deus. Muitas pessoas são insuportáveis. Eu concordo que em alguns momentos eu sou insuportável. Eu sou insuportável em algumas situações, entendeu? Mas, ah, então quem é você para estar dando conselho? Sou nada mais nada menos mais um sobrevivente de muitos problemas desse mundo capitalista, desse mundo cheio de regras, né? Regras colocadas, regras que surgiram do próprio homem, entendeu? O país, o mundo em si, o ser humano, ele é capitalista, né? Você vê que o que é o bem material para alguém hoje? O que é a prosperidade? Onde se viu, gente? Tem gente que acha que prosperidade é um par de tênis. tem gente que acha que prosperidade é uma televisão de, sei lá, quantas polegadas. Tem gente que acha que prosperidade é um carro que não é dele porque ele comprou em 70 prestações, deu uma entrada de 10, 15 mil reais. Ai, meu carro não é do banco. Quando você terminar de pagar, ele é teu. E olha que desvaloriza bastante. E se você não pagar EPVA, o governo te toma. Se você não pagar a multa que você tomou, você perde o seu carro. Então, irmão, se você não pagar o seguro, já era. O Estado não vai te pagar nada se você for roubado, entendeu? Então, enfim, meu querido, está tendo um momento tenso no mundo, um momento tenso. Eu estou sentindo isso. Ah, você está paranoico? Esse cara está doidão. Bom, bom, a primórdia, né? Eu não bebo, não fumo, nunca fui consumista de drogas. E outra coisa, eu estou bem ciente do que eu estou dizendo. Eu estou sentindo. Quem é você? Está sentindo o quê? Vai dar daquelas de pastores? Ah, olha a situação do cara. Os dentes quebradiços, barba sem fazer. Gente, é assim. Quem viveu a época de Cristo para achar que ele foi, que Jesus foi do olhinho verde e do cabelinho cumprido? Segundo historiadores, Jesus era um homem de estatura mediana, né? Ele era uma pessoa simples, né? Humilde, de couro de pele, de couro de pele de um homem simples, um homem, um homem, um homem, não que o branco seja mais ou o negro seja mais, nada disso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que eu quero dizer é o seguinte, o que dizem alguns historiadores e livros que são guardados no Vaticano, muito antigo, né? Jesus, ele tinha a aparência de um homem. Sabe esses trabalhadores? Esses trabalhadores que você vê bem simples, pessoas humildes, pessoas interioranas, pessoas, tem essa definição. Jesus era assim, né? Ah, como é que você pode dizer? Porque eu creio assim, que a simplicidade e a bondade, tudo que tinha em Jesus me leva a crer pela fé que ele tinha essa imagem. Não posso provar também, né? Só que aí o que acontece? Vamos lá, Jesus, o ser humano falou, não, vamos pegar a imagem de Jesus e vamos, é Jesus, é o filho de Deus. Vamos então colocar o olho verde, né? Eu já cheguei a ver quadros com o olho de Jesus azul, com o olho de Jesus castanho, com o olho de Jesus verdinho, entendeu? Um cabelo, um rosto, então é assim, gente, pode ter sido? Pode, mas enfim, não vamos alongar isso aí, que isso aí, isso aí, se deparar então com o crítico, deparar então com aquelas pessoas bitoladas, é briga. Então é o seguinte, gente, a intenção aqui não é brigar e de vez em quando o tema, ele sai um pouco do contexto, mas às vezes surge essa fugidinha, mas eu vou chegar aí no final do que eu quero te dizer. Pode piorar para muitas pessoas financeiramente, entendeu? Não há necessidade de você consumir aquilo que você não pode para provar o que, para quem, entendeu? Eu quero carne, eu quero carne. Gente, tem gente que está pagando, sai com peças de carne dentro do mercado, uma peça gigante para mostrar que está comprando carne, aí quando chegaram na porta do mercado, pega o ônibus, ou então está num carro com a porta, uma porta é amarela, a outra porta é azul, não tem estepe no carro, ou seja, muitas vezes não cuida de um veículo que hoje não é só luxo, muitas vezes a pessoa compra uma peça de carne para mostrar para o vizinho, ou então compra pecanha, tá? E está ali com a conta de água de luz atrasada, entendeu? Então, ou seja, isso é um dos exemplos. Tem gente que tem televisão de 80 polegadas na parede e não tem privada no banheiro decente, tudo suja, preta. Tem gente que quer cama box, eu quero cama box, aí faz foto na cama box, e o quarto está um lixo, uma bagunça, o quarto está com travesseiro que não é trocado a fronha há 300 anos, entendeu? Então, tem tudo isso, como tem gente também, lógico que isso aí não é para todos, tem gente também que no caso cuida muito bem das coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, o mundo é movimentado pelas pessoas humildes, pelos pobres, porque rico não gasta dinheiro no Brasil, gasta muito pouco, e quando gasta, ele ostenta coisas que vêm de outros países, supermercados com produtos americanizados, produtos importados, ainda mais agora com acesso à internet, passa o caminhão aqui, peraí. Ainda mais com acesso à internet hoje, o que que acontece? O povo compra muita coisa importada, importa de outros países, até cueca importada de outros países, mas enfim, vigia, seja você crente, bandista, macumbeiro, espírita, vigia com o negócio, ele vai apertar, você quem, para dizer, você é um bancário? Você é amigo da família do José Safra? José Safra? Você é amigo da família do Doutor Mírio de Moraes, da família Matarazzo? Não precisa ser, basta você entender, basta você ver que está estranho, está estranho. Só bobo que não está vendo que lá na China não tem pandemia, na China não tem lockdown e na China não tem vacina, mas a China está fabricando a vacina para o Brasil. Não tem licitação, então para quem não sabe, licitação é você não precisa deprovar para onde o dinheiro vai sair dos cofres públicos. Esse dinheiro vai sair para onde? O BN10, para onde que esse dinheiro vai sair? Você tem que comprovar, licitação, licitar a vacina, você não precisa, dentro de qualquer pandemia não precisa de licitação, então por isso os corruptos estão roubando, estão mandando dinheiro para onde? Para a China, por quê? Vamos então finalizar aqui esse papo, para você poder ter uma noção. A China, ela deixou implantar as maiores indústrias, LG, Samsung, Motorola, deixou implantar todas as indústrias que existiam em outros países, de confecção, de eletrônicos, de tudo, deixou implantar dentro da China, por quê? O chinês trabalha 18 horas por 100 dólares por mês. Vou dar um exemplo aqui, tá? E o que acontece? O mundo fez o quê da China? Escravidão. Tudo é da China hoje, antigamente as coisas da China eram coisas de produtos ruins, hoje a China produz produtos bons. Você vê que a sua TV está lá, made in China, peças dos carros, made in China. Então, ou seja... Você vê que todos os produtos é ou fabricado no Brasil ou é da China. Tá, mas no mundo 90% é a China, então a China virou escravo do mundo por uma mão de obra barata e uma população gigantesca. Alimentação, você pode ver que lá eles comem até mosquito passando, eles pegam spray que frita na hora, já cai na bandeja e eles comem. Entendeu? Então, ou seja, não tem terra fértil para plantio, é muito pouca perante o tamanho da população. Tá? Os Estados Unidos fez o quê? Não só os Estados Unidos, mas é o principal, que é um dos maiores consumistas do mundo. Tá? Fizeram o quê? Eles fizeram o seguinte, vamos pegar a mão de obra da China e vamos pagar em comida. Aí os Estados Unidos começou a importar do Brasil, começou a importar do Brasil toda a safra de grãos, café, frangos. Por isso que de vez em quando vinha aquele caô de frango contaminado, que não podia ir pra China, frango não sei do quê, porque outros países começou a ver que era um mercado bom e começou também a fazer esse investimento em grãos, em alimento. Os Estados Unidos comprou em massa, o que que é em massa? Em quantidade grande, várias produções compram até hoje do Brasil e paga a mão de obra da China, das grandes indústrias em comida. Isso estava acontecendo há muito tempo. O governo, o governo chinês falou assim, vem cá. Quer dizer então que a minha população, a minha terra vai virar escravo de outros países, principalmente dos Estados Unidos? Negativo. E os Estados Unidos como durão, que os caras são durão, né? Fizeram o quê? Os caras foram bater de frente. Aí os japoneses falaram, os chineses falaram assim, ah é? Vai bater de frente? Você conhece um negócio chamado guerra química, que existe de cacada há cem anos? Tá bom. Não? Nós vamos só dar uma amostra. Vamos inventar aqui que a mulher comeu um morcego, o cara comeu um morceguinho e o morceguinho conseguiu matar mais de cem milhões, dois bilhões, sei lá quantas pessoas morreram aí no mundo. Quantas pessoas morreram no mundo, filho? Bilhões. Então, não sei, milhares, milhões de pessoas que sempre é um número diferente. Então quer dizer que comeu um morceguinho, tá bom? Foi a primeira vez que ele comeu um morceguinho, tá bom? E na África, que o povo come ser humano? Na África, que os corpos ficam jogados nas calçadas porque em intensidades lá que não tem como enterrar as pessoas e eles comem seres humanos, vivos. Vivos é assim que eu vou dizer. O vivo tá comendo ali a carne de uma pessoa jogada nos lugares. Tá duvidando? Procura no YouTube. É claro que o YouTube banaliza, ele trava, ele tira isso daí. Amando do que dos grandes veículos de comunicação pra não expandir isso daí, né? Dinheiro nunca chega na África, porque aquelas doações já são mentirosas, né? Bilhões, como também na África tem países ricos. Não entendi. Na África tem estados ricos, né? Sim, tem lugares lá, tem estados lá na África que são bilionários. Tem a parte rica da África e a parte pobre da África, entendeu? Então, gente, enfim, é isso daí. Fizeram a China de escravos, os caras não são bobos, são trabalhadores, sim, não tem como debater porque eles são trabalhadores, né? E o livre-arbítrio tá aí. Ah, mas onde está Deus que de repente Deus não vai lá e não impede tudo isso? É livre-arbítrio. Deus falou, eu não destruo mais a raça humana, né? Pra quem sabe e acredita na Bíblia, o mundo já acabou em fogo, o mundo já acabou em água, a terra, né? A população, o mundo nunca acabou. O que acabou foi a humanidade, entendeu? E nunca vai acabar também, porque ele tem condições, é 100% de se reconstruir, plantas se reconstruir, peixes voltarem, animais voltarem, é o ser humano que é o bruto e imbecil que destrói as coisas, né? Então é isso, tá bom? Tá pra vir coisa pesada aí, tá pra vir coisa pesada e se você não quiser acreditar, você não acredita, se você quiser debater, você debate, entendeu? Mas tá vindo coisas pesadas aí, coisas muito pesadas, coisas que você não vai nem imaginar. Então eu digo pra que as pessoas tomem cuidado, pra que as pessoas evitem gastos necessários, evite ostentação, evite ficar aí achando que é o bam bam bam, né? Porque sempre vai existir o rico e o pobre, tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, os que mais sofrem em qualquer situação de pandemia, de desemprego, de renda per capita que despenca, de falta de dinheiro do governo, sempre é o pobre, o rico não vai passar por isso, tá bom? O rico é assim, a empresa dele não deu certo, ele fecha as portas, vai comprar uma casa nos Estados Unidos ou em outro país e vai viver a vida dele, ele simplesmente quem vai sofrer os funcionários. Ah, aquela empresa quebrou, a empresa quebrou, um bom empresário tem muito mais investimentos e posses, fora aquela empresa, a não ser que for muito desorganizado e aí não serviria nem pra ser dono de uma empresa mesmo, tá bom? É isso aí gente, mais Deus, mais paz, tome muito cuidado que tem muita coisa pra vir aí, é um, é uma, 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 todos estão sendo manipulados. A China criou em laboratórios sim esse vírus, tá? E vou falar mais ainda pra você, enquanto não existir essa ideia maligna dos países que se acham os países poderosos estarem fazendo isso com a China, os caras lá fazem o que eles querem, entendeu? Eu vou te falar uma outra coisa, se você pegar vídeos antigos da China de muitos anos, sempre existiram pessoas de máscaras, aí veio algumas notícias aí na CNN, ah, os chineses sempre usaram máscaras, os japoneses, pra evitar resfriado, pra resfriar, mentira, sempre foi informações de ataques químicos, de guerra química centralizadas, guerras químicas... A gente que fala também que é por causa da poluição. Então, poluição, tem uma série de coisas a ver, até porque no Brasil sempre teve também, mas são pessoas que tem problema no pulmão, problemas nos rins e usam máscaras, né? Então, enfim, ah, o Michael Jackson já sabia, não, o Michael Jackson ele fez uma, assim, uma, uma operação no nariz, o nariz dele fez tanta cirurgia, tanta plástica no nariz, que a pele já não segurava mais, começou a aparecer até o osso, então ele usava máscara pra tampar o nariz, tá bom? Prova maior que ele não fazia que nem eu, com o narigão de batata aqui aparecendo, ele tampava o nariz. Dedinho no nariz aí na boca, filho, tira. Bonitinho. Então, aí o que acontece, gente? É isso aí. Desculpa aí se eu, de repente, enchi o seu saco. Se você achar que isso daí tem valor muito que bem, se você não achar, continua na sua aí. Tome água. Continua fazendo aí a sua fotinha do lado do seu carro com o carnê que parece uma lista telefônica, a sua TV de 78 polegadas que não resolve nada da tua vida, tá bom? E vamos que vamos. Procure Deus e cuidado, gente. Ostente menos, ostente menos. E só pra finalizar. Ah, vi uns vídeos seus, Adilson, que você ostenta. Dar um pouquinho. Registrar momentos é uma coisa. Eu posso estar aqui, de repente, cheio de Ferrari aqui do lado e nenhuma ser minha. Eu posso estar do lado de uma piscina, na casa de um amigo. Eu posso, de repente, estar no... Não é porque a gente está com coisas chiques que não pode ser nosso. Quer dizer, que não é nosso, mas, por exemplo, a gente... Por exemplo, aqui do lado tem uma Ferrari, mas não é nossa. Então, e tem gente que vai lá e ostenta aquilo que tem e aquilo que não tem, tá bom? É isso aí, gente. Fica com Deus. Eu sei que ninguém vai querer ver esse vídeo, quem vê também vai criticar, quem vê não vai ter paciência de ver até o final. Por quê? Afinal, nós vivemos um mundo que o povo adora. BBB, a fazenda e baixaria, pornografia na internet, né? Ou então, gente dando tiro no outro e briga. Quando é uma coisa que, de repente, você pode ter um proveito e tirar alguma coisa do que eu estou falando, muita gente não gosta. Aí eu vou ver esse cara aí, você é louco. Ele é quem? Ele é quem? Ele é quem? Então, não sou ninguém, mas tenho certeza que algumas coisas que eu falei podem te ajudar. Um abraço, fiquem com Deus.